Bom gente, vamos falar de arquétipos aqui nesse canal e dessa vez eu decidi compartilhar com vocês a minha atualização de como que eu escolho o meu combo de arquétipos hoje na prática e o que mudou desde que eu criei esse canal e desde que eu comecei a ativar arquétipos, né? porque eu comecei minha experiência com arquétipos há sete anos atrás, mais ou menos, sete, oito anos atrás esse canal tem três anos só, mas já tem muitos anos que eu uso a ferramenta dos arquétipos confesso pra vocês, assim, que foi uma ferramenta que eu busquei pra mudança da minha vida financeira então eu comecei no autoconhecimento, não foi pra me tornar uma pessoa mais evoluída, não foi porque realmente eu queria mudar a minha vida financeira assim como todas as ferramentas que eu comecei a experimentar, teta healing, arquétipos foi sempre com a intenção de mudar a minha vida financeira e como os arquétipos são ferramentas que eu tive resultados muito específicos, muito rápido eu acabei trazendo os arquétipos pra ajudar sempre de acordo com aquilo que eu quero resolver com aquilo que eu quero melhorar ou aquilo que eu quero manifestar na minha vida só que lá atrás, sete anos atrás, eu usava um arquétipo por vez eu não usava combo de arquétipos, eu não usava combinação de arquétipos então eu comecei, usei o cavalo, quando eu desejei uma mudança de cidade eu tive o gafanhoto, só o gafanhoto sozinho então por muito tempo eu vivia a experiência de um único arquétipo só que daí depois eu comecei a pensar na combinação de arquétipos, né? em combinar arquétipos e já falei aqui nesse canal que eu vejo o combo de arquétipos que é quando a gente traz mais de um arquétipo pra nossa vida é como se fosse um combo de McDonald's então tem o lanche pra comer, pra matar fome mas às vezes pode ficar um buraquinho ali e a gente bota uma batatinha junto e aí pra descer essa comida precisa de um suquinho ali, de um refri, de uma água pra poder descer e aí a refeição fica completa e a combinação sustenta e traz aí uma saciedade dá ainda pra botar uma sobremesinha, aí fica perfeito então eu vejo hoje os arquétipos quando eu trago nessa combinação é justamente nesse sentido por quê? porque tem arquétipos que tem, eles são muito, tem muito, por exemplo, habilidade de foco o outro pode ter uma habilidade de leveza e queira conquistar coisas com leveza então às vezes trazer mais um arquétipo pra trazer essa leveza pode ser bom então geralmente hoje eu ativo combinações de arquétipos eu nunca, olha, nunca não, né? já faz muitos anos que eu não uso só um arquétipo por vez, tá? então eu sempre tenho alguns arquétipos combinados certo? então vamos lá a primeira coisa que eu analiso quando eu vou montar o meu combo de arquétipos a minha combinação de arquétipos são os meus objetivos como eu já falei, isso não mudou então eu sempre gosto de ter uma direção tem muita gente que chega pra mim Dani, esse arquétipo é bom? aí eu pergunto, gente, bom pra quê? bom pra quê? porque às vezes a gente vê as pessoas usando mas a pessoa tem que ter um objetivo o que você quer? o que você quer realizar? pra onde você quer ir? então tem que ter uma clareza de objetivo porque tem arquétipos que não vão te levar nessa direção e parece clichê, né? pra quem não tem caminho pra quem não sabe pra onde vai pra que caminho serve é tipo isso, né? então a gente tem que ter um objetivo claro, bom pra quê? o que você quer realizar? o que você quer manifestar? o que você quer resolver na sua vida? tá? então esse é o primeiro ponto assim, eu olho pros meus objetivos então esses objetivos podem ser, por exemplo fazer um faturamento X, né? de 50 mil ou ter mais dinheiro mas tá, por que que não tem mais dinheiro? o dinheiro entra? o dinheiro entra, mas ele não fica por exemplo, eu já atendi várias pessoas que ganhavam bem se comparado com a grande média já atendi médicos, engenheiros que ganhavam 30, 40 mil e que quando chegavam no final do mês não tinham nem 100 reais guardado e nem 100 reais na conta então essa pessoa, ela tem problema com dinheiro mas o problema dela é ganhar dinheiro? não, porque passa todo mês 30, 40 mil o problema dela é o que? administrar o dinheiro guardar o dinheiro então esses são alguns pontos que a gente precisa entender na hora de recomendar esses arquétipos então a primeira coisa que eu avalio é quais são os meus objetivos, tá? aí eu olhei os meus objetivos e aí eu começo quais são as habilidades que eu preciso desenvolver pra poder viver esses objetivos então, por exemplo eu tô num ano da minha vida que eu quero, obviamente aumentar o faturamento da minha empresa mas eu quero fazer isso com leveza então eu tô um pouco cansada de lançamento estratégia de marketing de criar mais canais porque eu já tive mais de 10 canais no YouTube monetizados então eu tô querendo encontrar caminhos de aumentar o meu faturamento só que eu quero fazer isso de uma forma leve, né? desde que eu comecei a trabalhar essa energia do feminino eu tenho buscado mais essa leveza e é o que eu quero pra minha vida e eu sou uma pessoa que eu sou uma ex-orcarrólica então eu já contei pra vocês que eu virava a noite trabalhando que às vezes o sol nascia eu não tinha nem dormido ainda porque eu tenho muito prazer em trabalhar eu gosto muito de trabalhar então eu tenho uma dificuldade de parar então a partir daí eu vou trazer o quê? opa, eu quero aumentar minhas rendas como que eu vou fazer isso e tal e vou ver arquétipos pra tornar isso mais leve também então eu vou ver quais são as habilidades que eu quero desenvolver e eu vou olhar pra essas habilidades vou trazer os arquétipos que tem essas habilidades pra fazer essa combinação de arquétipos, tá? e o terceiro ponto olhei os objetivos as habilidades que eu preciso desenvolver antes de escolher quais são os arquétipos que tem essas habilidades que podem me levar a alcançar esses objetivos eu vou analisar os meus elementos do mapa isso foi o que mudou desde a Dani que começou a ativar arquétipos há sete anos atrás pra Dani de agora então é uma das coisas que eu uso na minha consultoria de arquétipos tanto as que eram presenciais quanto agora que é a digital por isso que pede ali o horário do nascimento porque eu gero o mapa astral de todas as pessoas que eu atendo pra quê? pra saber os elementos da natureza então se vocês gerar o mapa de vocês vocês vão ver vocês já me ouviram falar, né? ai gente, eu tenho pouca terra eu tenho pouca terra eu tenho pouca terra ai eu trouxe o imperador que inclusive ele tem o arquétipo da terra nas mãos que é esse autodomínio o domínio do que tá ali muita gente me diz Dani, mas o imperador ele representa o signo de Ares eu respeito muito essa visão mas pra mim o imperador a estrutura do imperador a forma com que o imperador a estrutura arquetípica do imperador pra mim é muito mais capricorniana muito mais tradicionalista como o capricórnio muito mais conservadora eu tenho essa dificuldade de aceitar as informações sem questionar mas pra mim se eu pego a estrutura arquetípica a energia de um imperador ele é conservador ele quer construir império ele é muito dedicado capricórnio também é muito assim capricórnio é representado pela carta do diabo do tarô mas pra mim a essência de capricórnio e a essência do imperador é muito parecida e por mais que as pessoas digam que o imperador ele tá conectado com o elemento fogo qual é o elemento que ele segura nas mãos? é terra no fundo da carta do deck do tarô a maioria são montanhas terra, desafio um passo de cada vez não é impulsividade não vejo o imperador com essa energia de fogo que é uma energia impulsiva que inclusive é o elemento mais forte que eu tenho no mapa é fogo então uma das coisas que eu analiso são os elementos se eu tenho muito fogo no mapa muito fogo no mapa eu aprendi também a olhar os arquétipos do mesmo jeito que o nosso mapa é gerado então todas as pessoas elas tem uma configuração dos elementos né umas tem mais fogo outras tem mais água outras tem mais terra eu já entendi pessoas que tem 50% de terra no mapa e não sentem a energia do imperador por quê? porque o imperador tem muito forte essa coisa da terra então essa pessoa não vai sentir muito eu já entendi pessoas que tem muita água e que quando traz a sereia que tem também uma configuração de água elas ficam mais emotivas elas ficam mais sensíveis elas não sentem tanto a sereia ou sentem de um jeito ruim por quê? porque a pessoa em si já tem muita água e ela vai lá e traz mais água então essa é a terceira coisa que eu faço é olhar os meus elementos pra não sobrecarregar um elemento que eu já tenho muito então por exemplo o foguete o foguete é um arquétipo de impulso a gente tá falando do quê? fogo fogo é uma energia de impulso é uma energia que vai além você não tem como controlar o que o fogo vai queimar a menos que você jogue água mas se deixar o fogo ele queima ele vai, vai, vai ele não é uma coisa que é limitada como a terra como uma pedra que é limitada então quando eu ativei o arquétipo de foguete por exemplo que tem muito forte esse elemento de fogo e ar e eu fiquei muito ansiosa porque o foguete ele sai da terra e eu já não tenho muita terra então vocês imaginam como que eu fiquei né eu fiquei bem então isso é um ponto que eu analiso hoje que antes eu não é uma informação que antes eu não parava pra pensar porque a gente sempre tem que evoluir o nosso conhecimento de acordo com aquilo que a gente sabe pra quê? pra entender o que vai funcionar mais e o que vai funcionar menos porque assim como a gente tem esses elementos mais e menos os animais também tem mais e menos o potencial da raposa é o quê? é a estratégia e a estratégia é o quê? é mente essa habilidade de negociação é mente e mente é o quê? elemento ar elemento fogo é o quê? desejo espírito otimismo impulso então se eu já tenho todo esse desejo se eu boto um mago que também é elemento fogo eu posso ficar muito tipo fora assim ai otimista e vou cruzar o braço não vou fazer nada então um dos cuidados das cautelas que eu tenho hoje na hora de trazer os arquétipos pra minha vida é olhar os elementos da natureza que esses arquétipos possuem esse é um conhecimento que realmente eu não vejo ninguém falando sobre isso são coisas que eu conclusões que eu chego baseado na minha experiência baseado nas centenas de pessoas que eu já atendi através de consultoria de arquétipos então dificilmente eu vou colocar se eu colocar um arquétipo que tem elemento fogo já que eu tenho muito elemento fogo eu vou trazer o quê? mais arquétipos que tem um elemento ar e aí vai dar certo por exemplo por que a raposa fez bastante efeito? eu tenho muito mais fogo aí quando eu trago o ar da raposa porque o fogo sem o ar não existe eu tenho resultados melhores então essa é outra coisa que eu analiso na hora hoje de trazer se eu tenho pouca terra é muito interessante da minha parte que eu traga arquétipos que tem como potencial esse elemento terra pra quê? pra trazer um pouco mais de equilíbrio pra trazer um pouco mais então sempre vou priorizar os arquétipos que tem esses elementos que eu não tenho então por exemplo aranha a aranha tá muito conectada com o elemento ar porque ela tá ali de uma forma muito estratégica criando ali o movimento dela também tá conectada com o elemento terra então eu trago esses arquétipos tipo agora também tô com a aranha que é um arquétipo que vai me trazer movimento se eu tenho muita terra no meu mapa e eu trago mais arquétipo de terra como uma pedra sai do lugar com facilidade muda de forma com facilidade não o que vai acontecer com essa pessoa? ela vai trazer mais estagnação pra vida dela né se essa pessoa tem muito fogo e ela traz um arquétipo que tem muito fogo o que vai acontecer com ela? ela vai se tornar ainda mais explosiva mais impulsiva então mais ansiosa então eu tenho esse cuidado esse é o terceiro ponto que eu olho hoje na hora de montar o meu combo de arquétipos quais os elementos eu tenho e quais os elementos esses arquétipos tem pra escolher dentro dessas habilidades dentro desses objetivos que eu quero qual arquétipo eu trago pra minha vida que tenham esses elementos que eu tenho em falta tá? e se eu trago o arquétipo que tem esse elemento que eu tenho forte eu trago o elemento que equilibra aquele arquétipo então o fogo equilibra com ar e a água equilibra com a terra e vice-versa tá? quem é aluno do domínio e poder dos arquétipos lá eu falo dos arquétipos eu falo os elementos que cada arquétipo tem então eu falo os elementos principais do imperador da sereia da jéssica rabbit, de cleópatra lobo, girafa elefante dentro da minha percepção qual é o potencial e explico porque que eu vejo o potencial de cada arquétipo nesses elementos em si tá? então é o ponto que eu vejo e por último não menos importante aí sim eu começo a escolher os arquétipos então eu vou escolher os arquétipos que tem esse potencial de prosperidade de construir por exemplo eu tenho sempre essa visão de múltiplas fontes de renda voltei a usar o imperador então o imperador ele me aterra eu fiquei muito desequilibrada muito sem o imperador não tem como gente pra mim ele é um arquétipo melhor arquétipo que equilibra quem tem falta de terra então eu priorizo esses arquétipos que me levam pra onde eu quero só que o imperador ele não tem leveza né? o imperador ele é muito disciplinado ele é mais duro e tal aí eu pego e trago arquétipos daí que vão me trazer leveza e que vão ter esses elementos que eu não tenho tão forte no mapa tá? aí eu começo a montar de acordo com as habilidades que eu quero desenvolver ah é leveza? é eu trouxe aranha por que você trouxe aranha dali? porque eu preciso de foco gente eu tenho ascendente em gêmeos eu sempre olho também no mapa isso o meu ar por exemplo tem pessoas que tem muito ar mas o ar delas é um ar de aquário meu marido é aquariano ele é papo reto ele não muda de ideia o tempo todo quando ele decide ele decide ele não olha mais pra trás ele bateu o martelo ele vai eu não o meu ar a maior parte de ar que eu tenho no meu mapa é o ar de gêmeos o que que é gêmeos? dúvida tipo quero isso mas quero isso também quero aquilo agora quero depois não quero muda de ideia porque é mutável então o ar que eu tenho muito forte no mapa é gêmeos e o segundo elemento ar que eu tenho muito forte no mapa o outro arquétipo é libra libra olha todos os pontos de vista olha todos os ângulos que também é um elemento ar muito confuso então o que que eu preciso? eu preciso de um elemento ar mais focado e a aranha é esse elemento ar mais focado porque a aranha quando ela tá construindo a própria casinha dela ali ela tá focada na casa dela ela tá focada em fazer a vida dela então eu preciso de elemento ar que me traga foco que me traga muito foco então é dessa forma que eu ativo os arquétipos hoje na minha vida trazendo esse observando objetivos que eu quero habilidades que eu quero desenvolver quais são os elementos que eu tenho demais pra evitar arquétipos que tem muito esse elemento e aí sim eu escolho os arquétipos que tenham todas essas habilidades e essas características e aí eu combino esses arquétipos porque dificilmente eu encontro um arquétipo muito bom numa coisa e que ele seja bom em tudo como eu disse o imperador pra mim ele é maravilhoso porque ele traz essa terra que me falta mas ele não traz a leveza que eu quero pra minha vida então eu tenho que trazer arquétipos ele me deixa disciplinada mas como eu sou muito desperta eu preciso de muito foco então eu trago a aranha que tem esse elemento ar e aí eu vou montando a minha combinação de arquétipos eu sei que ficou mais complicadinha mas eu confesso pra vocês que desde que eu comecei a passar por essas quatro etapas eu tenho muito mais resultados e o negócio fica mais parece que encaixa melhor sabe pra mim fez muito mais sentido escolher arquétipos a partir dessa questão dos elementos e por aí vai certo? mas se vocês gostam de vídeos assim eu sei que pra algumas pessoas porque a gente não vê as pessoas falando dos arquétipos de acordo com os elementos mas o fato é que tudo que foi criado no universo tem esses quatro elementos da natureza umas coisas mais outras menos e se a gente olhar pros arquétipos desse jeito trazer desse lugar vai encaixar melhor e a gente tende a ter também muito mais resultados bom gente então esse foi o vídeo de hoje se vocês gostam de vídeos assim cliquem em gostei que é uma forma de eu saber se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve nos próximos vídeos e aí e aí Obrigado.